Alegria, podemos ao Senhor A paz esteja convosco Assim como o Pai Deu-nos em uma vida Uma vida a minha E aí, missionário, paz e beão no seu coração Aqui quem vos fala aqui na área de Jadson Cantuária Hoje é 4 de fevereiro e eu vou participar Do encontro de servos do meu grupo de oração Vai ser um encontro fantástico, maravilhoso A gente vai poder estar em família Que é o meu grupo de oração E eu quero mostrar tudo pra vocês As pregações, os bastidores Como é que vai ser esse encontro As pessoas, o meu coordenador Eu quero mostrar tudo, tudo pra você Mas antes eu estou aqui, ó A minha paróquia, essa aqui é a paróquia Monte do Carmo, onde eu toco todo domingo Na verdade, dois domingos no mês E hoje foi escalado, né? Então eu vou estar aqui primeiro E depois eu irei pra lá E aí eu vou mostrar tudo pra você, tá bom? Já se inscreve no canal, ativa a notificação E compartilha esse vídeo se você entender Que ele é relevante pra alguém Pessoal, encerrou a missa agora Eu vou mostrar um pouquinho da paróquia pra vocês Toda bonita a nossa paróquia Os bancos bonitos Onde que eu fico ali em cima, né? Da música E agora eu estou indo lá em casa Buscar a Laiane e o Lucas Pra gente ir pro Encontro de Servos Tá bom? Acompanha tudo aí Estamos indo para o Encontro de Servos Lucas, fala com a galera aí, Lucas Meu Deus do céu E aí, meu filho? Fala com a galera aí Não vai declarar, hein? Estamos indo agora A Laiane linda, maravilhosa E o Lucas comentando ali tudo Né, papai? Nós vamos trabalhar O quê, irmãos? Foram trabalhados no Enfim Lá em São Paulo O que Deus faz com a vida das pessoas Dentro da missão Aí você precisa entender outra coisa O primeiro que tem que ser alcançado na missão São as que recebe A paz esteja convosco Força! Sai do teu lugar Eu vos envio a voz A paz esteja convosco Assim como o Pai me enviou Eu vos envio a voz A paz esteja convosco Eu ouvi falar que você também evangeliza dentro de casa Com a sua família Eu não conseguia vivenciar isso Então... E é assim que encerra o momento, ó Voadeiras Momento de graça Relativando e conversando E tal Bacana Oceano Muitos abraços Deus é bom, né, irmãos? Deus é bom Deus é maravilhoso Nossa amiga Negritude aqui e tal João Filho, João Filho Ferreira Aqui, ó Natália da Negritude Ela se fez a partir do nosso trabalho Eu represento toda a minha família, meu Márcio Maravilha Hora do almoço agora Galera toda brocada Tudo mudou Fala aí, Marquinhos O que você achou desse momento da manhã agora? O que você achou desse momento da autoridade, meu querido? Muito bem Valeu, Marquinhos Oi, Bento O que foi, Bento? O que foi, Bento? Fala aí, de frente O que você achou do nosso encontro, meu querido? Como já, se que foi pro ENF, eu, a galera que mais achou que Não, cara, ele viveu, ele viveu Aí tu vem pra um dia Eu vou dizer um dia não Um momento de oração No dia de oração E Deus fala o que fala Toma pra tua cara, viu? Toma pra tua cara Fala, pessoal Estamos agora retornando pra parte da tarde Tivemos duas pregações de manhã Que foi do Maureano e do Israel Todas direcionadas, né, pros temas do encontro, né Do ENF E agora estamos agora voltando Para esse ponto aqui Do nosso grupo, né Interessante que o Israel falou lá no vídeo Anterior, né Que por mais que a gente tenha vivido o ENF Mas tudo que Deus falou pra gente lá no ENF Agora ele transforma pra nossa realidade, né Aquilo que a gente viveu lá no ENF Agora a gente traz pra nossa realidade Pra viver aqui Pra mim essa é a grande graça Do encontro dos servos Do grupo de oração É você reunir os servos Para que você possa entender o que Deus quer Pro grupo de oração Não pro Brasil Porque pro Brasil já tem um tema, né Mas para o grupo de oração Existe algo específico, né E isso nós estamos fazendo aqui Isso é fantástico Se você não faz no seu grupo de oração Encontro de servos É muito necessário E assim, é muito bom a confraternização Passar o dia juntos, né Rezando Escutando E preparando a base Pra ser enviado, né Porque esse ano é o ano do ENVIO É muito bom a confraternização Hoje é dia, hoje é dia de alegria, movemos ao Senhor, cantemos, cantemos juntos com alegria, movemos ao Senhor. Amém. 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 Estou autorizado aí? Essa é a... É a igreja. Pelos jovens. Pelos homens da prática. Amém. Amém. Obrigado Jesus. Eu estou aqui. Quem? Eu estou aqui. No grupo de oração para rendir. São vocês. Parresia. Vem viver essa alegria. Parresia. Vem viver essa alegria. Parresia. Parresia. Vem viver essa alegria. Parresia. Vem viver essa alegria. Parresia. Vem viver essa alegria. Eu vou me entregar na missão Um, dois, três Jesus te ama Amém, Deus abençoe cada um de vocês Que nos acompanharam aqui Deus te abençoe, Jadson Vida longa a este canal maravilhoso Amém, amém, amém